Esse filho não é meu, é do que eu Sei que tu adora piroca Me ama na cantina da esfora Sei que tua amiga adora Tua mãe quer ser minha sogra Sei que tu adora piroca Me ama na cantina da esfora Sei que tua amiga adora Tua mãe quer ser minha sogra Ai ai, o mundão tá perigoso demais Meu anjo da guarda tá fazendo horas a mais Deus sabe que vim trazer a mensagem A favela perde o passe Sem só fogo vocês já deram 80 tiros a mais Eu sei que eu sou o cara mas não vai sofrer em mim agora Tá uma zona de terra lá fora onde o filho chora E a mãe também chora Mas eu prefiro que só o filho chore Então só volto com um milhão pra minha mama Já tenho seis dígitos na minha conta E antigamente eu não tinha nem cama Então escute meus conselhos não adorre toda sua grana Rico quem fica é o chefe não quem bate cartão todo santo dia da semana Faz esse corre só pra juntar uma moeda e investir no que você ama Antes de viver de só que trampava no shopping já sabendo que era um Ei sei que tu adora piroca Me mama na cantina da escola Sei que tua amiga adora A tua mãe quer ser minha rosa Vou ficar rico bem antes que eu morra Quebrando palcos fazendo uma zorra Esse passeado me deixa igual Yoda Cê quer me ferrar eu quero que cê se foda Bitch me liga e me chama Vai pra minha casa pra ir pra minha cama Parecendo um mystery pra americana Quer fuder até ficar com a perna banda Tudo alright já tá tudo ok Camuflada não é só minha baby Eu não colo com esses manos são feitos Aproveita mano e engrava esse take Contando nota vendo digiquei Mano pra mim isso é vivência de gang Fazendo tudo que eles não fez Olha só o que eu faço na minha vez Yeah 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 Sei que tu adora piroca Me mama na cantina da escola Sei que tua amiga adora A tua mãe quer ser minha rosa Foi eu que fechei o camarote Vou fechar o combo de reto de ciroca Fechei minha banca só com meus amigos Vou fechar o ano contando balote Fechei 10 a 10 com quem fecha comigo Fechei a cara pros falsos bandidos Me viu de nave e quer fechar comigo Se o papo for self nós fecha o sorriso Tempo fechado hoje tá abrindo E as que não fechavam hoje abre o sorriso Querem fechar pela grana Fama puta não por serem meu amigo Nós tá de nave fechado G5 E tão falando Olha os bandido Você acompanha só pelos stories Então é melhor você fechar o pico Fecha o elenco e monta o plano Fecha minha renda que é milhão por ano Abri minha mente fechei contrato Tirei do tráfico todos meus manos Cheguei na cena foi dois pés na porta Vim da baixada e não tive apoio Virada década virou um jogo Vou fechar essa porra com chave de ouro Eu sei que tua mira agora Sai da minha mira Chegou a medida gostosa Até mais É sempre beijão